Mais um dia de EM Dallas chegou ao seu fim e a Imperial infelizmente já deu adeus ao campeonato Uma campanha com um final bem precoce, a gente não esperava que a Imperial fosse eliminada tão rápido Eu acho que a gente tem que comentar um pouco sobre isso porque acabou decepcionando a gente de várias formas né Vamos aproveitar pra também trocar uma ideia sobre a vitória da Fúria, infelizmente derrota do MBR pelas mãos da Big E também vamos dar uma olhada no campeonato como um todo porque o segundo dia se encerrou, mais times foram eliminados e tal E no último vídeo que eu fiz sobre o campeonato a rapaziada pediu pra eu comentar sobre os outros gringos também Então vamos lá rapaziada trocar uma ideia sobre a EM Dallas meus queridos Vamos falar então sobre os brasileiros primeiramente né A Imperial ela jogou a 1 hora da tarde contra a Liquid e acabou perdendo por 2 mapas a 0 E curiosamente esse jogo terminou com placares exatos Foram 2 16 a 9 pra Liquid e não overpass na Vertigo Foram 2 11 a 4 na primeira metade e depois 5 a 5 na segunda pra totalizar o placar final né E bom como eu falei pra vocês foi uma derrota bem triste, bem decepcionante por parte da Imperial Depois de perder pra Fúria no primeiro dia a gente imaginava que da Liquid eles iam conseguir ganhar né Mas infelizmente a gente viu uma Liquid muito muito feroz, uma Liquid que estudou o jogo da Imperial A verdade é essa, quem assistiu o jogo no overpass tá ligado que eu tô falando a real A Liquid ela sabia que a Imperial gosta de fazer rounds lentos, entrar faltando 30, 20 segundos pra acabar um round Então eles seguraram bastante utilitárias, ficaram recuados nos bombes né Basicamente esperando realmente a Imperial entrar Quando a Liquid sacava qual bomba a Imperial ia, eles tacavam as bombas e a Imperial não conseguia entrar E foi isso, foi basicamente isso que aconteceu na primeira metade na overpass Esse que era o mapa de escolha da Imperial, um mapa muito forte deles A Liquid estudou muito esse mapa e conseguiu counterar de uma forma muito, muito sólida E na Vertigo o mapa que não é muito bom da Imperial resultou então na derrota mesmo A Liquid tava jogando muito bem de TR e fechou o game Basicamente foi isso que aconteceu E esse foi o fim da MD3 A Imperial realmente foi superada pela Liquid de todas as formas A gente imaginou que a Imperial ia manter pelo menos o nível do Major e conseguir passar pros playoffs desse campeonato Porque a gente sabia que eles tinham capacidade pra isso Mas infelizmente não foi o que a gente viu A Imperial cometeu uma série de erros, principalmente contra a Liquid E no jogo de ontem contra a FURIA acabou sofrendo muito pra finalizar E acabaram sendo eliminados né Mas cabeça erguida meus amigos Semana que vem eles tem pinnacle pra jogar E depois tem uma série de outros campeonatos que eles tem pra jogar Inclusive vou até fazer um vídeo pra poder atualizar vocês sobre todos os games que eles tem pra jogar aí pela frente e tal Então cabeça erguida Imperial Arrumem os erros que vocês cometeram Ainda mais agora que o PC vai poder voltar a jogar com vocês E venham preparados pra pinnacle porque aqui eu tenho certeza que vocês podem ir bem longe tá A FURIA jogou um pouco mais tarde às 4 e meia e confirmou mais uma vez o seu favoritismo Vencendo a Cloud9 por 2 mapas a 0 Primeiro mapa na Vertigo, passou o carro em cima aí do Cloud9 Fechou por 16 a 9 E na Mirage foi um jogo mais pegado, mais disputado Mas a FURIA fechou por 16 a 13 Já garantindo vaguinha nos playoffs do campeonato E amanhã vai disputar por uma vaga direta na semifinal E caso ela perder o jogo de amanhã Vai ter que jogar as quartas de final do campeonato De toda forma a FURIA já está nos playoffs Confirmada, realmente FURIA muito impecável E um pouco mais tarde, MIBR contra a BIG Infelizmente os MIBRs perderam contra os alemão Que continuam sendo uma pedra no sapato do MIBR Vencendo aí por 2 mapas a 0 Primeiro mapa foi muito amargo, cara A MIBR teve esse mapa na mão, podia fechar Mas a BIG não picou esse mapa à toa Teve um lado CT muito forte Conseguiu fazer comeback em cima do MIBR Conseguiu levar o mapa pro overtime E venceu por 22 a 18 Uma derrota dessa realmente acaba desmotivando E o MIBR foi bem apagado por jogar a NUC Que era o seu mapa de escolha A gente sabe que a MIBR tem uma NUC muito bacana Mas a BIG tava muito forte, mano Conseguiu fechar sem nenhuma dificuldade Por 16 a 4 Dessa forma a BIG também já garante uma vaguinha aí Nos playoffs e tá bem tranquila no campeonato, né A MIBR continua viva no camp E agora ela cai pra lower E amanhã enfrenta a Liquid Que venceu hoje a Imperial E se conseguir ganhar da Liquid O que eu acredito que seja possível Vai jogar novamente amanhã às 8 horas da noite Contra o vencedor de Cloud9NIP O outro time que também está na lower do grupo B Como eu já falei pra vocês A FURIA já está confirmada nos playoffs Ao lado da BIG Quem vencer o jogo de amanhã Às 8 horas Vai estar na semifinal E quem perder estará nas quartas de final E no grupo A a situação tá bem interessante Até agora tá tudo bem dentro dos conformes Com exceção da Astralis Que foi eliminada hoje Pelas mãos da G2 na lower, né Já começa aqui o espanto Que a Astralis tá aqui na lower Ela acabou perdendo o seu primeiro jogo Contra a Vitality, né Depois venceu a Encore Mas perdeu hoje pra G2 por 2 mapas a 1 Está eliminada E amanhã a G2 vai enfrentar a Vitality Valendo a vida no campeonato aí Vitality que continua viva Porque eliminou a Mouse na lower Enquanto isso na Upper aqui Faze vem muito tranquila Juntamente da Ence Os times que estão realmente jogando muito, muito bem A Faze venceu a Vitality Pra poder chegar aqui nos playoffs Enquanto a Ence venceu a G2, mano Faze e Ence se enfrentam amanhã Pra ver quem vai direto pra semifinal E quem perder aqui Vai pras quartas, mano Lembrando que se vocês quiserem fazer uma aposta Em qualquer um dos jogos da EM Dallas Eu recomendo a 1xbet Uma plataforma de bet muito show de bola Tem várias modalidades esportivas, né Mas o que importa pra gente é o nosso querido CSzão Meus queridos amigos A Intel Extreme Masters está aqui Com os jogos já também na tela, rapaziada O jogo do MIBR aqui E o jogo da Fúria aqui, mano Mano, como vocês podem ver É muito completinho Então aposte pelo link da descrição Que vocês já vão ganhar aí 100% de bônus No seu depósito Demorou? E os jogos estão aí na tela Pra vocês verem Pra vocês não se perderem, meus amigos O MIBR vai enfrentar a Liquid Vai estrear Vai abrir aí os jogos de amanhã A 1h da tarde Enquanto a Cloud9 vai enfrentar a Nip, tá E bom, como eu falei pra vocês Eu acredito que o MIBR tem sim chance de vencer a Liquid Então é o que eu vou postar neles Enquanto a Nip vai vencer a Cloud9, tá Depois das 4h30 da tarde Nós teremos Vitality contra G2 E Ence contra a FaZe Clan E manos, pra mim G2 vence a Vitality E a FaZe vence a Ence E depois, às 8h da noite Nós teremos aqui Fúria contra a Big E nós teremos também o vencedor aqui dos jogos da 1h da tarde E bom, se tudo é certo Vai ser MIBR contra a Nip E aí eu acredito que a Nip vença o confronto E também já vai conseguir se garantir Nos playoffs do campeonato Em seguida, na quinta-feira O campeonato vai dar uma pausa Pra rapaziada descansar E a partir de sexta-feira Começa os playoffs, meus amigos E estarei aqui de volta Pra continuar fazendo a cobertura desse campeonato Aqui pra vocês nos próximos dias Então fiquem ligados aqui no canal Demorou? Bom, meus amigos É isso aqui então pro vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado do conteúdo Se gostaram Deixa um likezão pra mim aqui embaixo Se inscreva no canal Caso você ainda não seja inscrito Compartilhe o vídeo com os amigos Nas redes sociais É muito importante para o crescimento do canal A gente então se vê no próximo vídeo É nóis, rapaziada Valeu, falou E fui! E foi! E foi! E foi! E foi! E foi! Obrigado.